Bem-vindo, Aquariano! Obrigado por ouvir sua leitura de 6 de maio de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então ouça o vídeo inteiro para não perder nada. A influência de seu regente, Urano, nesta sexta-feira, juntamente com a ação dos Etaquáridos e a lua cheia de maio é excepcional e revitaliza totalmente sua vida sentimental. Agora tudo será mais fácil dentro de um relacionamento. Você será capaz de fazer melhor o uso do seu tempo e sair graciosamente dos problemas que surgirem. Aplique sua experiência e conhecimento anteriores a uma situação de trabalho imprevista na qual você possa demonstrar sua capacidade. Ao fazer isso, você ganhará respeito e também se destacará, o que é muito positivo para uma promoção. Viva suas fantasias criativas hoje, mas cuidado com o guardião da realidade na fronteira. Talvez você tenha um conflito com uma pessoa teimosa ou com uma parte de sua vida que não está muito bem planejada. Analise as coisas antes de agir. Caso contrário, você pode se encontrar perdido neste mundo de sonhos sem saída que lhe permita retornar. Concentre-se nos aspectos positivos da situação e tudo dará certo. Você não pode mudar sua vida com o aceno de uma varinha mágica. O tempo será essencial, fique tranquilo. Você deve reorganizar sua vida diária para encontrar melhor estabilidade e um estilo de vida mais equilibrado e mais próximo de sua natureza. Você sempre conhece alguém que faz as coisas melhor do que você, no final das contas, continua se desvalorizando. Siga seus instintos e vá em frente, só então você pode provar a si mesmo. As situações encorajam a relaxar, querendo ou não, e deixar de lado suas demandas individuais para dar espaço à harmonia coletiva. O céu favorece a resolução de certas situações através do diálogo e do compromisso. Você estará de bom humor hoje, querido aquário, enquanto a lua continua sua jornada através de câncer e do setor de seu mapa que rege a servidão. Uma sensação de satisfação o encontrará ao ajudar os outros a alcançar seus objetivos e planejar o futuro, embora você deva evitar desperdiçar seus esforços com quem não está pronto para evoluir. Uma energia sonhadora irá encontrá-lo à medida que a noite chega, e Luna manda um beijo para Neptune enervoado, dando-lhe permissão para entrar em um pouco de terapia de compras e luxo. Apenas tente não estourar seu orçamento no processo. A lua passa hoje em seu setor de saúde e trabalho, querido aquário, e você presta mais atenção aos seus deveres, tarefas, trabalho ou rotinas de saúde. Pode ser um bom momento para guardar suas emoções apenas o suficiente para cuidar dos negócios. Você tende a se concentrar mais nos detalhes de sua vida cotidiana do que no quadro geral. As paixões tendem a aumentar à medida que o dia avança, e você pode se encontrar desejando a ação ou mudança. Ainda assim, você pode achar mais fácil do que o normal se comprometer com um projeto ou plano pessoal. Você está em um lugar poderoso para dar a um esforço tudo de si. Sua dedicação mostra e outros podem tomar nota. É também um momento fabuloso para trabalhar em melhorias no estilo de vida. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Seria muito conveniente para você começar a fazer planos muito específicos para seus investimentos atuais. Agora você tem ao seu lado a energia planetária direta de seu regente urano, bem como a influência da lua cheia, e pode tomar decisões econômicas prudentes que lhe trarão mais dinheiro em breve. Você tem uma habilidade psíquica inata que requer apenas um pouco de ajuste e força para se transformar em um poder formidável. Mesmo agora, você percebe que está lendo os pensamentos de outras pessoas. Às vezes, essa sua sensibilidade o coloca em apuros, mas na maioria das vezes é para seu benefício. No que diz respeito aos relacionamentos, especialmente, você pode acabar com não ferir os sentimentos antes que se torne irreparável. A concentração continua a ser a força motriz do seu trabalho. Saturno vem justamente para ajudá-lo a manter uma seriedade infalível. Para nativos que buscam desempenho, você obterá resultados satisfatórios nessa área. Para aqueles que preferem confiar em seu espírito de análise e dedução, a estrela traz seu apoio. Você se torna mais maduro, mas também mais duradouro no esforço. Você aprende paciência e tenacidade. À noite, você volta para casa com a satisfação de um trabalho impecavelmente bem feito. Números da sorte Seus números da sorte para 6 de maio são 28, 5, 31, 52, 25, 27. Amor diário Este é um período de revelações sentimentais e sob o efluvio das etacuáridas você está no tom da surpresa, da capacidade de se maravilhar porque quem você menos pensou abrirá seu coração e revelará seus sentimentos por você. Quando o amor aponta para o fundo do coração, é preciso saber agarrá-lo com as duas mãos antes que se evapore. De fato, durante sua instalação em sua vida, você deve enfrentar vários testes. O fogo da paixão o consome. O frio polar da desconfiança o extingue. O peso do ciúme o quebra tão rápido quanto sua sombra. Ignore todas aquelas crenças que pertenciam à sua antiga existência. Devem desaparecer em favor de um presente gratificante feito de projetos comuns. Hoje seu coração e sua intuição vão governar muito mais do que sua mente. Confie nos seus instintos. Se você é um vendedor, pode esperar que os pedidos caiam sobre você, pois seu ESP o ajuda a conhecer as necessidades de seus clientes quase antes deles. Planeje um encontro romântico com alguém que você ama e coloque seu ESP para trabalhar hoje à noite. No trabalho. Se houver estabilidade em seu trabalho, você deve manter sua serenidade, disciplina e prudência para não se prejudicar espalhando boatos e fofocas de trabalho. Logo a tempestade passará, haverá paz ao seu redor novamente e tudo ficará em ordem. Durante esta fase, surgem muitos rumores infundados. Hoje pode ser o dia perfeito para ficar em casa para trabalhar. Você pode decidir pintar algo que precisa de um retoque. Ou você pode reformar um móvel que parece um pouco desgastado. Você verá algo que precisa ser melhorado e não descansará até que conserte. Você pode passar em uma loja onde vendem itens para consertar a casa e comprar as ferramentas necessárias para o trabalho. Uma proposta interessante permitirá que você coloque um pouco de manteiga no espinafre. Você definitivamente não vai reclamar disso. Seu céu astral protege suas finanças, a sorte está com você. Permita-se um pouco de ousadia. Você terá que colocar suas finanças de volta à tona e para isso, só poderá contar com o trabalho. Trabalhar horas extras ou trabalhar com um novo emprego, todas as soluções são possíveis. Apesar de tudo, você tem apoio. Saúde. Se você exagerar em suas refeições ou bebidas, lembre-se de compensar mais tarde com exercícios físicos adequados e alimentos menos carregados de gordura e calorias. Desta forma, você evitará distúrbios gástricos. Os aspectos planetários do dia o levarão a enriquecer seus relacionamentos com as pessoas que conheceu recentemente. Você terá que aprender a compartilhar sua energia com eles. É fácil se sentir atraído por alguém que você acabou de conhecer, mas fazer o relacionamento funcionar é outra coisa. Tente definir suas barreiras pessoais, reconheça as dos outros e tente tolerar e respeitar os pontos de vista de outras pessoas. Você se beneficia do apoio de Marte, um planeta que simboliza força e resistência. Este último exerce uma forte influência na sua saúde e lhe dá tudo o que você precisa, uma vitalidade de ferro, uma notável capacidade de resiliência e uma energia infalível. Marte sendo também o planeta do combate e da ambição, seria oportuno aproveitar a sua presença para inverter as relações de poder dominante e dominado que poderiam existir com algumas pessoas ao seu redor. Assuma alguns riscos e libere a alma do líder em você. Família e amigos. Ao se entregar de corpo e alma para tornar seu amigo melhor, você se desviou no caminho da recuperação. Você tem a sensação nauseante de que se tornou obsoleto. Fica ainda mais pronunciado quando você descobre coisas que não sabia sobre ela. Desde então, você não se arrependeu. Afinal, você compartilhou. Como ele poderia relegá-lo a saber? Diante dessa flagrante falta de respeito, a melhor resposta a ser dada continua sendo a indiferença. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.